Olá, meu nome é Marcos Libori, sou aqui de Sandovalina, do estado de São Paulo Venho aqui falar para vocês sobre o produto que eu estou usando O Ruminar Combat Um produto totalmente que eu comprei e aprovei Um produto que vem mostrando uma grande eficiência No gado a nível de antiparasitário, antipocarrapato Hoje meu gado se encontra numa condição satisfatoriamente Um gado limpo, um gado livre dessa praga, desse carrapato Um gado com uma pelagem muito bonita, muito boa Dá uma olhada aí, um gado limpo Um gado sadio, livre de para de anemia, de tristeza bovina De problemas que o carrapato vem a trazer E a gente vem aí, divulgar para os amigos produtores de leite A eficiência desse produto E indicar também, para que as pessoas utilizam Porque a vida da atividade é muito difícil Hoje a gente arriscar de gastar dinheiro Em produtos que não dão resultado A produtos que parecem que resolvem Mas acaba prejudicando mais ainda os animais Que nem esses venenos, essas coisas que a gente fica passando no gado E o produto aí, ó Sem resíduo Um produto que não dá manejo Só adicionar Dois gramas aí na ração na hora da ordenha E uma eficácia extraordinária dessa Tô muito feliz, muito contente Em ter apostado num produto Que deu certo, com grande eficiência E tá aí meus amigos Tá vendo? O que é bom a gente tem que mostrar O intuito de eu divulgar esse vídeo É para que meus amigos produtores de leite Que querem fazer o teste Investir num produto Que realmente é eficiente Tá aí esse Combat da Ruminar Ok?